Oi gente, eu vim hoje e decidi que começar a contar alguma das minhas traquinagens de infância. Uma delas, eu tinha 5 anos de idade. Estava brincando numa rua com as minhas primas, com as minhas irmãs e uma quantidade de criança boa brincando de roda, estava brincando de pique-bandeira, todo mundo brincando tranquilamente, quando daqui a pouco me surge um porco enorme, maior do que cada uma criança que estava lá, que eram tudo crianças pequenas. Saímos correndo desesperados, eram crianças correndo para todo lado, umas subiram em árvore, outras subiram em muros, outras pularam por toda a casa do vizinho, todo mundo correndo. E eu vendo a minha irmã Cláudia, que era menor do que eu, mas patetinha parada no meio do caminho. Eu cá pensei, pronto, vai morrer a minha irmã, porque o porco vai pegar ela. Corro eu, participo da minha irmã e nada da minha irmã correr. O porco foi, passou pela minha irmã e correu, sabe atrás de quem? Atrás de mim. E tana eu correr e o porco correr atrás de mim. A sorte que eu era magrela, parecia uma siriema, corri, feito uma velocidade incrível. Corri, achei o primeiro muro que achei, subi, fiquei em cima do muro e o porco ficou embaixo. O porco, acho que ele gostou de mim. Ficou ali cavucando, querendo, até que chegou o dono do porco. O dono do porco pegou, conseguiu levar o porco. Mas cadê a perna para me descer dali agora? Esperei algum tempinho, até eu conseguir descer, para poder saber que eu estava livre do porco. Gente, foi um susto enorme. E a minha irmã continuou parada lá no mesmo lugar. E essa foi uma das minhas histórias que a partir de hoje contarei para vocês um pouquinho a cada vez. Obrigado pela atenção. E vou precisar de observação. Vamos lá.